Boa tarde, boa tarde para todo o canal YouTube, para todos aqueles que me acompanham. Nesta tarde eu quero dividir com vocês uma experiência, falar sobre o Denfal, uma planta que muitas pessoas dizem que é de fácil o cultivo, uma planta que eu acho ela belíssima, linda as suas flores, mas para mim, eu apesar de ter 15 anos, 17 anos que cuido de orquídeas, eu passei por uma experiência tremenda com o Denfal. Sempre ouvi falar que o Denfal gosta de bastante claridade, de muita luz, e eu botei... Desculpa, aí uma moto passou com muita zoada. E eu botei as minhas Denfal no lugar de bastante claridade, e elas começaram, um certo tempo até que prosperou, depois começaram a ficar com os bumbos desintratados, começou a aparecer ferrugem, começou a aparecer nas folhas um amarelo com os pintados e caíam as folhas. Começaram a ficar uma planta sem vida. E eu tinha feito algumas mudas, coloquei no lugar que levava menos claridade, que elas começaram a se desenvolver, começaram a ficar bonitas, começaram a ter vidas e até começar a floreir. Então, essas plantas, eu percebi que o sol demais estava prejudicando as minhas Denfal. Perdi muitas, perdi, estava desanimado, perdi bastante. E eu comecei, troquei ela de lugar, botei para perto do lugar em que estavam aquelas bem verdes, de fordosa, que já estava, que era mudinha, já estava começando a aparecer o ramozinho para a floração, né? E eu digo, aqui está dando certo. E eu digo, aqui está, olha, você veja, essa aqui era uma das que viviam do sol, desintratada. A gente vê que nessa folha aqui ainda tem um pouco de ferrugem aqui, ó. E depois que eu coloquei ela no lugar perto da Outas, que vive com menos claridade, ela já nasceu esse broto bonito, limpo, sem ferrugem. Veio esse daqui que ela também vivia no lugar de muita claridade. Está aqui, nasceu esse broto belíssimo, veio nascer o brotinho ali do vinho, passou a ficar com umas vidas. Aí você veja que onde desintratava, caía do ferrugem. Essa daqui praticamente quase morreu, mas a gente vê agora cheio de brotinho lá no vinho. E outras e outras que estão por aí, que eu vou mostrar somente essa daqui que caiu todas as folhas. Aqui em cima caiu todas as folhas com ferrugem. Eu joguei ela já no lugar a mais, vou até tirar, porque ela está num lugar que ainda está levando muita claridade. Aí, resultado. Parei mais adubação, porque eu adubava de 15 em 15 dias. Parei de colocar cálcio e fósforo também, que eu aplicava de 15 dias. E deixei somente adubação normal. Aquelas que eram mudinhas, eu vou mostrar para vocês o resultado da mena claridade, como deu certo, como elas estão bonitas. Olha que coisa linda. Veja a diferença, a diferença que tem essas que vivem de um lugar de menas sombras, astra floral saindo bastante, tem delas que está saindo até duas, essa já floriu, essa floriu, apesar de ser pequenininha, floriu porque é uma muda. Veja o bumbo como está bem tratado, bem hidratado os bumbos, os bumbos lindos. Então, eu percebi verdadeiramente que um bom resultado para você ter não é a claridade demais, não é muito sol, mas sim a quantidade de luz desapropriada para as nossas derfalas. Isso é uma experiência que eu tive, graças a Deus, agora está dando certo, diminuir a adubação. Então, eu quero deixar essa dica para vocês, que se vocês estiverem com um problema, seus derfalas também desentratando, morrendo, aparecendo, ferrugem, amarelo, claridão, tirem ela e botem no lugar de menos claridade para você ver como muda rapidinho o cenário, o cenário muda completamente e eu quero deixar para vocês nesta tarde meu abraço, meu cheiro no coração, que Deus continue abençoando grandemente, fortemente. Fica com Deus e até o próximo vídeo.